É Fim de Semana Então aprendam comigo o ritmo desta canção Dançem todos comigo, é assim o refrão Entra na festa, vamos dançar Dança comigo, tu vais gostar Entra na festa, tu danças bem Dança comigo, que eu danço também Entra na festa, vamos dançar Dança comigo, tu vais gostar Entra na festa, tu danças bem Dança comigo, que eu danço também O ritmo nos contagia, a loucura total É tanta alegria, nunca vi nada igual Como é bonito toda a gente a dançar Que grande animação, ninguém se vai cansar Então aprendam comigo o ritmo desta canção Dançem todos comigo, é assim o refrão Entra na festa, vamos dançar Dança comigo, tu vais gostar Entra na festa, tu danças bem Dança comigo, que eu danço também Entra na festa, vamos dançar Dança comigo, tu vais gostar Entra na festa, tu danças bem Dança comigo, que eu danço também Entra na festa, vamos dançar Dança comigo, tu vais gostar Entra na festa, tu danças bem Dança comigo, que eu danço também Entra na festa, vamos dançar Dança comigo, tu vais gostar Entra na festa, tu danças bem Dança comigo, que eu danço também Dança comigo, que eu danço também Entra na festa, vamos dançar Dança comigo, tu vais gostar Entra na festa, tu danças bem Dança comigo, que eu danço também Entra na festa, vamos dançar Dança comigo, tu vais gostar Dança comigo, que eu danço também Dança comigo, que eu danço também Entra na festa